Esta querida e amada cantora não resistiu e acabou falecendo de forma totalmente inesperada. Tem essa e outras informações que você confere agora nesse vídeo. Algo muito importante que eu te peço e que não custa nada é apenas o seu like. Clica no gostei para ajudar o nosso canal e caso tu seja novo aqui, se inscreve e ativa o sino das notificações. Galera, o desembargador Eduardo Maranhão do Tribunal de Justiça de Pernambuco revogou na última terça-feira, dia 24, a prisão preventiva do cantor Gustavo Lima. Ele também suspendeu a apreensão do passaporte, bem como de eventual porte de arma de fogo do artista. Os advogados que defendem o cantor, Delmiro Dantas Campos Neto, Matheus Macedo e Cláudio Bessas, entraram com o pedido de habeas corpus ainda na noite da última segunda-feira, dia 22. O desembargador Ricardo Paes Barreto, presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco, No entanto, não aceitou o pedido de urgência e encaminhou para o relator do caso, que tomou a decisão na tarde de ontem. Eduardo Maranhão também concedeu liberdade para a influenciadora Deolane Bezerra, que deixou a prisão na última terça-feira, dia 24. Na segunda-feira, a juiz Andréa Calado da Cruz tinha determinado a prisão de Gustavo Lima com base na investigação da Operação Integration, crimes de lavagem de dinheiro e a prática de jogos ilegais. Dentre as acusações, o cantor teria ocultado 9,7 milhões recebidos em dois depósitos de jogos ilegais da HSF Entretenimento Promoção de Eventos. Além disso, ele teria dado guarida e foragidos que são alvos da investigação que está em segredo de justiça. Também foi revelado que o cantor comprou uma participação de 25% na empresa Vaidbet, apontada como operadora de jogos ilegais e que recentemente esteve no meio de outra polêmica ao rescindir o contrato de patrocínio com o Corinthians. O repórter Eli Jonas Maia, da CNN, apurou que o cantor deixou o Brasil na véspera do pedido de prisão e foi para Miami. O nome do artista chegou a ser incluído no sistema da Polícia Federal nos aeroportos brasileiros. O retorno do cantor ao Brasil já tem data. No dia 27, ele terá um show em Marabá, no Pará. No dia 28, será em Parauapebas, também no Pará. Gustavo Lima também foi contratado pela Prefeitura de Petrolândia para realizar um show no valor de 1,1 milhão. A apresentação milionária, marcada para o dia 2 de outubro, faz parte da programação da Festa do Padroeiro, tradicional evento da cidade de pouco menos de 37 mil habitantes, às margens do Rio São Francisco, no interior de Pernambuco. A nota da equipe de Gustavo Lima diz A defesa do cantor Gustavo Lima recebe com muita tranquilidade e sentimento de justiça a decisão proferida, na tarde de hoje, no caso ontem, pelo desembargador do TJPE, doutor Eduardo Maranhão, que concedeu o habeas corpus. A decisão da juíza de origem estabeleceu uma série de presunções contrárias a tudo que já se apresentou nos autos, contrariando, inclusive, a manifestação do Ministério Público do caso. A relação de Gustavo Lima com as empresas investigadas era estritamente de uso de imagem e decorrente de venda de uma aeronave. Tudo feito legalmente, mediante transações bancárias, declarações aos órgãos competentes e registro na ANAC. Tais contratos possuíam diversas cláusulas de compreensão e foram firmados muito antes de que fosse possível saber da existência de qualquer investigação em curso. Gustavo Lima tem e sempre teve uma vida limpa e uma carreira dedicada à música e aos fãs. Oportunamente, medidas judiciais serão adotadas para obter um mínimo de reparação a todo o dano causado à sua imagem. Então, essa nota está, galera, divulgada pela equipe do cantor Gustavo Lima. E você está feliz pelo cantor conseguir obter o habeas corpus? Deixe o comentário aqui abaixo e vamos para a próxima notícia. Fiuk, filho do cantor Fábio Júnior, usou seu perfil nas redes sociais na última segunda-feira, dia 23, para revelar que está lutando contra o vício em cigarro. O ex-BBB, inclusive, chegou a ficar internado em São Paulo para a realização de exames, iniciando a sua batalha para abandonar o vício. O cantor pediu paciência aos fãs, explicando que o seu foco atualmente é parar de fumar. Peço paciência nesses dias. Estou lutando de uma vez para parar de fumar. A gente começa de pirraça, de brincadeira. Você fica envolto nessa energia e é muito chato. Torçam por mim. Desabafou. Fiuk ainda disse que essa não será uma tarefa fácil, já que tanto seu pai quanto a sua mãe também são fumantes, o que torna o ambiente ainda mais desafiador para abandonar o hábito. Meu pai fuma, minha mãe fuma e meu avô fumava. Todo mundo da minha família fuma. É muito difícil você chegar em casa e sentir aquele cheiro de cigarro, sabe? Disse o cantor, falando sobre a nova fase de sua vida. Então vamos torcer, né, galera, que o Fiuk consiga ter êxito nesse tratamento. Se vocês desejam, né, que dê certo e tudo mais, deixa o comentário aqui em apoio a ele. E vamos agora para a próxima notícia. Pessoal, a Sandra Nemberg apareceu revoltada nas redes sociais para denunciar um golpe, explorando a sua imagem e credibilidade. A jornalista explicou que estão usando a inteligência artificial para criar vídeos falsos com a sua voz. Ela afirmou que já vai tomar as medidas cabíveis com o auxílio da Globo e ameaçou o criminoso. A comunicadora publicou um alerta no Instagram na manhã da última terça-feira, dia 24. Ela diz, Estou sendo vítima de uso indevido da minha imagem nas redes sociais. Adulteraram um post que fiz para o Globo Repórter e com o mau uso da inteligência artificial, colocaram outro texto com uma voz que lembra muito a minha. Estão usando a minha credibilidade, construída ao longo de mais de três décadas de telejornalismo, para aplicar golpes. Eu estou me sentindo ultrajada, revoltou-se. O pior de tudo é que tem gente caindo nessa fraude. Isso é muito grave, muito triste. Gente que, por acreditar em mim, acha que está vendo algo verdadeiro e cai numa propaganda enganosa. Isso é estelionato, é crime. E eu e a Globo vamos entrar com todas as medidas cabíveis. Eu sinto muito se você que confia em mim caiu nessa. Nós somos vítimas do mesmo criminoso. E quem está fazendo isso, saiba. A gente vai conseguir descobrir quem é. Disse a apresentadora. Os comentários da postagem foram tomados pela indignação de outras personalidades que também foram vítimas da mesma situação. A apresentadora, Ana Maria Braga, já também tinha sido vítima do mesmo golpe, pessoal. No Mais Você, a veterana alertou os fãs sobre os perigos de tais vídeos que usam a inteligência artificial. E aí, galera, o que é que vocês acham das pessoas que se aproveitam dessa inteligência? Tanto é para o bem quanto para o mal, pessoal. A inteligência artificial serve para as duas situações. Mas a gente sabe que tem muita gente mal caráter, né? E vocês, o que acham das pessoas que fazem isso? Deixe o seu comentário aqui abaixo e vamos à próxima notícia. Após 32 anos, Lícia Manzo não terá o contrato fixo renovado com a Globo. O projeto de uma novela das seis da autora foi cancelado no ano passado e ela também decepcionou em sua estreia na faixa das nove. Um Lugar ao Sol 2021 ainda amarga o título de maior fracasso de audiência de um folhetim do horário nobre. A dispensa da escritora foi confirmada pela coluna Play do jornal O Globo. A dramaturga estreou na emissora em 1992 como redatora de Os Trapalhões. Ela já tinha participado da oficina de autores da Globo, na qual acabou reprovada na época. Lícia foi roteirista dos humorísticos Sai de Baixo, Adiarista, além dos quadros É Trato Falado e Papo Irado no Fantástico. Também trabalhou como colaboradora na temporada de 2003 de Malhação e na novela Três Irmãs, 2008. Como autora titular, escreveu a série Tudo Novo de Novo, 2009 e as novelas A Vida da Gente, 2011, Sete Vidas, 2015 e Um Lugar ao Sol. A escritora até teve aprovada a sinopse de O País de Alice, mas o projeto acabou cancelado pouco tempo depois. A trama substituiria Elas por Elas, 2022, na faixa das seis, e estava em pré-produção quando foi descontinuada. Nos bastidores, a proposta de Lícia foi considerada muito elitista e de difícil compreensão para o público que consome TV aberta. O fracasso de Um Lugar ao Sol deixou a alta cúpula com receio de apostar novamente em uma novela que não tem os elementos mais popularescos que a Mauri Soares quer. E aí galera, o que vocês acham aí da dispensa agora de Lícia Manzo, grande nome, veterano nome da emissora? Deixe o comentário aqui abaixo e vamos à próxima notícia. Como já é de conhecimento público, Edu Guedes e Ana Hickman estão vivendo um relacionamento há quase um ano. O apresentador da RedeTV revelou se tem planos de ter filhos com a apresentadora da Record, além de ter relembrado a sua trajetória profissional e pessoal. O chefe de cozinha concedeu uma entrevista ao Companhia Certa, comandado por Rony e Ivon, na mesma emissora, e revelou se tem planos de aumentar a família com Ana Hickman. A gente não falou sobre isso, mas acho que Deus vai escrevendo as coisas e fazendo tudo, declarou ele no programa que foi ao ar na última quarta-feira, dia 25. Edu continuou e disse que não imaginava que ficaria noivo de Ana, mas foi algo que aconteceu naturalmente. Juro que eu não imaginava. Nesses meses que passamos, falar no começo, você imaginava ficar noivo da Ana? Ia falar tão rápido assim? Não. E ela também não, mas aconteceu assim. Expressou ele. Na conversa, ao abrir detalhes da vida pessoal, Edu também detalhou os desafios enfrentados pela sua noiva, Ana Hickman, após a mudança radical na vida dela no ano passado. Viu o quanto ela sempre se esforçou para ter sucesso na carreira e de repente ver aquilo tudo que fez, tantas empresas trabalhando, administradas de forma totalmente equivocada, de uma maneira não profissional? Refletiu ele. O contratado da RedeTV então continuou. É recomeçar, mesmo que seja do zero. Quando você passa por alguma dificuldade e tem uma base, seja de trabalho, como a Ana tem, de conhecimento e vivência, você consegue recompor a sua vida, mas para isso você precisa de base. A Ana tem essa base dela muito forte. Guedes também comentou sobre a avó dele. O convidado de Ronier compartilhou as lembranças marcantes do início de suas três décadas de trajetória profissional, ressaltando a inspiração em sua avó para seguir carreira na gastronomia. Convivi muito com minha avó materna, que era italiana, casada com meu avô espanhol, e ela fazia tudo em casa. Não tinha essa coisa de comprar pão pronto não, comprar bolo ou massa, ela fazia tudo. E eu, muito pequeno, era bem arteiro e não parava. E então ela me colocava para fazer as coisas. Então aquilo me deu uma base na culinária muito boa. Finalizou Edu Guedes. Edu, que está na televisão desde 1998, também destaca a importância da apresentadora Ana Maria Braga em sua trajetória. As pessoas até confundem e acham que a gente trabalhou junto, mas ela é uma pessoa que eu tenho uma gratidão enorme. Falo para ela, Ana, você não tem ideia do que você fez no início da minha carreira. Assim como apoiei outras pessoas, ela também me apoiou. Finalizou. E vocês gostam do apresentador Edu Guedes, pessoal? E também da Ana Hickman? Deixe aqui o seu comentário abaixo e vamos para a próxima notícia. Perto de completar 50 anos na Globo, o renomadíssimo ator Tony Ramos teve o seu futuro na emissora da Família Marinho decidido na última quarta-feira, dia 25 de setembro. Depois de ficar inseguro com o seu destino no canal e com o contrato para encerrar no mês de outubro, o veterano teve seu vínculo renovado. De acordo com informações da coluna F5 do jornal Folha de São Paulo, Tony Ramos acertou a sua renovação de contrato com a Globo por mais três anos. O novo vínculo vai até 2027 e, se cumprir o seu contrato até o final, o ator vai completar 50 anos na emissora. Ainda segundo as informações publicadas, a negociação para a renovação do contrato de Tony foi tocada pessoalmente por Amaury Soares, diretor executivo da TV e Estúdios Globo. O poderoso chefão entende que o ator é um dos grandes profissionais da empresa e que jamais a Globo poderia abrir mão do seu talento. Vale lembrar que Tony iniciou a sua carreira na Globo em 1977, estreando na trama Espelho Mágico, que na época foi considerado um fracasso de audiência. Nesse mesmo ano, ainda dividiu a apresentação do musical Globo de Ouro com a atriz Cristiane Torlone. Ainda no mesmo ano, o artista esteve em O Astro, onde interpretou seu primeiro papel de destaque, o jovem Márcio Ayala, par romântico de Elisabeth Savala. Na emissora da Família Marinho, Tony esteve em diversos papéis de sucesso como protagonista, em novelas como Baila Comigo, Sol de Verão, Selva de Pedra, Rainha da Sucata, A Próxima Vítima, Torre de Babel, Laços de Família e Mulheres Apaixonadas. Seu último papel na emissora foi como vilão Antônio La Selva, em Terra e Paixão, 2023, onde foi par romântico de Gloria Pires, uma de suas maiores parceiras na carreira e na série humorística Encantados. Então Tony Ramos foi um grande nome de peso, tá galera, renomado, que não teve o seu vínculo encerrado com a emissora. E vocês gostaram dessa notícia? Acham que Tony Ramos merece ter esse vínculo, esse contrato renovado? Deixe o seu comentário aqui abaixo e vamos à próxima notícia. Galera, moradores do município de Maracanãú, no Ceará, foram pegos de surpresa com a perda da cantora de Serestas, Gisele Bernardo, de 35 anos. A moça foi atacada com disparos por criminosos e o caso está sendo investigado. Mas quem era a cantora? Ela se apresentava em bares, restaurantes e eventos do local onde morava e das cidades vizinhas. Em seu perfil no Instagram, no qual acumulava milhares de seguidores, a artista compartilhava vídeos de seus shows. Gisele Bernardo tinha antecedentes por crime contra a administração pública. A informação foi confirmada pela polícia sem dar detalhes do caso. Internautas invadiram a conta dela nas redes sociais para lamentar o que aconteceu. Que mundo é esse que estamos vivendo? Que Deus conforte a família. Desejou uma. Meus sentimentos a toda a família. Conheci ela, uma pessoa maravilhosa, super simpática e cantava muito. Elogiou outra. Não estou acreditando não, meu Deus. Não sei nem como imaginar isso, G. Escreveu uma terceira. A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social informa que equipes da Polícia Civil do Estado do Ceará Que notícia triste, né galera? A polícia ainda segue investigando para saber qual foi a motivação disso e foi algo que chocou totalmente a população de Maracanãú no Ceará. Aqui fica os nossos sinceros sentimentos a todos os familiares, amigos e admiradores e agora vamos à próxima notícia. Preta Gil usou as redes sociais para mostrar um pouquinho de como está sendo o seu tratamento contra o câncer fora do hospital. No Instagram, a cantora publicou um vídeo com uma bomba de infusão portátil para quimioterapia e agradeceu a oportunidade de continuar o tratamento em casa. Estou indo para o hospital tirar a bombinha. Na hora em que a enfermeira falou que ela iria apitar, ela apitou. Fim de mais uma quimio, mais uma cura. Celebrou a cantora. Recentemente, a cantora compartilhou uma foto a caminho do hospital e revelou que a partir de agora continuaria o tratamento dentro de casa. E já estou no hospital. Dessa vez, eu e meus médicos resolvemos experimentar a fazer a quimio no ambulatório, na parte de oncologia e ir para casa com a quimio que vem em um dispositivo que vai saindo. A gente achou que é uma opção boa para mim, já que em casa eu fico melhor. Explicou. Recentemente, a preta Gil usou as redes sociais para tirar dúvidas sobre o seu tratamento contra o câncer. No Instagram, a cantora falou de como está a saúde mental para lidar com o novo diagnóstico e os desafios durante esse período. O seu cabelo caiu? Usou touca? Perguntou um seguidor. Depende da quimioterapia que você vai fazer. A minha, por exemplo, eu não perdi o meu cabelo em tufos, mas em volume. Tem gente que se adapta a touca, tem gente que não. Fala com seu médico e experimenta uma vez, mas acho que isso do cabelo, dentro do processo todo, é o de menos. Se tiver que cair, vai cair. Você vai dar o seu jeito, colocar os seus lenços maravilhosos, peruca. Eu coloquei a plique, tirei agora, o que disfarçou bastante a queda. Revelou a cantora. Qual é a diferença do primeiro tratamento para esse? Perguntou outro seguidor. Tem medicamentos diferentes que eu vou tomar e não tomei da primeira vez. Outros saíram. Mas o importante é o meu estado emocional e físico, que hoje é muito melhor do que no ano passado. Espero enfrentar esses seis ciclos de quimioterapia com mais disposição, que é o mais importante. Não parar de me exercitar, de me alimentar bem e ficar com a cabeça boa. Finalizou Preta Gil. E aí, galera? Estão torcendo para que tudo dê certo nessas seis quimioterapias que Preta Gil irá fazer? Deixe um comentário aqui abaixo desejando apoio e fortalecimento para a cantora. E até o próximo vídeo.